Acesse www.bontedomisterboy.com.br Tô chegando devagar, tô chegando de mocinho Pois o baile está lotado, vem mexer o teu corpinho Na dança da bundinha e na dança do pezinho Aí gatinha, chega mais, vem pra cá, vem rebolar Esse é o novo estilo funk, nosso bonde vai ensinar Põe a mão no teu joelho e o dedo na boquinha Faz a posição, requebrando de ladinho Vai piriguete, vai piriguete, requebrando de ladinho Vai piriguete, vai piriguete, requebrando de ladinho Bate na palma da mão, requebrando até o chão Bate na palma da mão, requebrando até o chão DJ, solta o som, DJ I am the one who takes you higher I love your voice when you say my name That's my name, that's my name, that's my name And you are the one that lies the fire I am the one who takes you higher I love your voice when you say my name That's my name, that's my name, that's my name It's my name, it's my name It's my name, it's my name, it's my name Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.